Olá pessoal, eu sou a Regina aqui com vocês e hoje eu vou falar da Samambaia Jamaica. Se você gostar do vídeo, aquela curtida, comente, compartilhe, ative o sininho, se inscreva no canal. E agora, vem comigo! A Samambaia Jamaica. Com folhagem muito ornamental, ela fica maravilhosa em jardins verticais e vasos pendentes. A Samambaia Jamaica é perene, nativa da Índia, e seu porte é de 30 a 70 centímetros de altura. Sua coloração é verde esmeralda, com folhas eretas e rígidas. Ela precisa de solo úmido, sem encharcamento, de uma iluminação meia-sombra. Não gosta de ventos. Enquanto a poda, corte somente os galhos secos e folhas amareladas e doentes. O substrato deve ser rico em matéria orgânica e procure estar sempre adubando sua Samambaia. Multiplica-se por divisão das torceiras. Agradeço a todos que curtiram, comentaram, compartilharam e se inscreveram no canal. Até o próximo vídeo!